E finalmente começou o sparring verbal para Conor McGregor vs Donald Cerrone, luta principal do primeiro UFC de 2020, que está pertinho, logo no próximo dia 18. E estranhamente, dessa vez as provocações não partiram dos protagonistas, e sim de coadjuvantes. O cowboy inclusive já avisou que Trash Talk não é com ele, só porque o notório é o rival da vez, ele não vai forçar a barra, inclusive classificou McGregor como um rapaz muito talentoso. Por outro lado, McGregor vem sendo muito criticado por ter escolhido uma espécie de via mais fácil, um adversário vindo de duas derrotas brutais por nocaute, então não faz sentido para ele continuar depreciando ainda mais o cowboy, por isso, pelo contrário, ele tem elogiado o rival. Agora, seus respectivos treinadores, esses sim estão botando lenha na fogueira. Primeiro John Kavanagh, treinador de McGregor, numa declaração que eu publiquei lá no Instagram do sexto round. Abre aspas. Primeiro de janeiro, último sparring antes de viajarmos para Las Vegas. Posso dizer a vocês que este é o melhor que já vi dele, e não tinha certeza se isso era possível seis meses atrás. Vocês vão se deleitar, e eu fico feliz por ter um bom assento. Já Jafari Vanier, treinador do cowboy, não está nem um pouco impressionado. Abre aspas. Só temos que nos preocupar com uma mão esquerda e aquele primeiro round, dele chegar pegando fogo. Vocês nunca viram o cowboy cansado. Depois do primeiro round, metade do segundo, McGregor mingua. Não tem mais força na mão esquerda, a movimentação para e fica pesado. Bom, vamos à análise. Em primeiro lugar, John Kavanagh, treinador do McGregor, fez o que 99% dos treinadores de todos os lutadores da história do UFC já fizeram. Dizer que o cara está na melhor forma da vida, que o seu trabalho é maravilhoso, que vai tudo dar certo. O que tem diferente é que o Kavanagh não é conhecido por ser um baba-ovo. Pelo contrário, a gente já viu ele criticando o McGregor publicamente algumas vezes. Então, ele é o tipo de cara que costuma ficar calado ao dar esse tipo de declaração. Então, se ele deu, porque de repente ele acha isso mesmo. Já o treinador do cowboy deu sim uma depreciada, uma pequena menosprezada no McGregor. Mas ele falou algum absurdo? Algo completamente fora da realidade, uma grande bobagem? Não, o que ele falou a rigor está certo. É absolutamente inegável para quem analisa sua carreira e sua trajetória que Conor McGregor é direto de esquerda Futebol Clube. Eu venho dizendo desde que ele estreou no Ultimate, lá nos tempos de 6round.com.br, que todo o seu arsenal é como se fosse uma cortina de fumaça para enganar e esconder exatamente esse golpe, que é o que traz o leite das crianças. Ele tem sim outros golpes característicos, como o gancho de direita, aquele jab kick, né? Um bico com a ponta do pé na boca do estômago do adversário e o chute rodado de esquerda. Mas todos esses e outros movimentos trabalham de forma coordenada para fazer o adversário andar para a própria direita. Ou seja, para o lado esquerdo do McGregor, para no final da armadilha ele apanhá-lo com direto de canhota. E ele tem um aparato de golpes interessante, ele é bem competente para realizar essa missão. Floyd Mayweather, um dos maiores pudilícias da história, engoliu em alguns momentos a sua mão esquerda. Nate Diaz, que foi outro que o venceu, levou alguns knockdowns no processo. Até agora, de todas as lutas que a gente viu do McGregor nos Estados Unidos, o único que passou impune de ser tocado com força foi o Habib. Isso porque ele não ficou parado na frente do irlandês enquanto havia gasolina no seu punho. E por isso dizer que tem um jogo mais variado, completo, diversificado, que o adversário não é exatamente um atestado de superioridade. Sim, é verdade que Serrone já venceu com jab, com direto, com cruzado, com upper, com chute alto, com finalização por cima, com finalização por baixo, muitas decisões e etc. Mas menosprezar o McGregor, porque ele depende muito pesadamente da mão esquerda, é a mesma coisa que dizer, ah, mas o Demian Maia só tem single leg e pegada de costas. Mas e aí, quantas pessoas sobreviveram, saíram impunes dessa combinação? Vocês sabem que estatisticamente a taxa de mortalidade é das mais altas. Eu sempre cito aqui o caso do jogador Felipe, que foi formado pelo Vasco, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. Ele quando jogou no Flamengo como atacante, ele colava ali na beirada de campo e ele só dava o drible para o mesmo lado. Todo mundo estava cansado de saber que ele ia cortar para aquele lado. Mas ele fazia aquilo com tanta competência, com gingado, com velocidade e explosão, que ele driblava todo mundo mesmo assim. McGregor é dependente da mão esquerda, depois de 5 ou 10 minutos, ele não é mais o mesmo lutador. O treinador do Serrone não inventou a roda e descobriu o fogo. O problema é que esses 5 ou 10 primeiros minutos são infernais e pouquíssimos sobrevivem a eles. Nos últimos 9 anos no MMA, só Max Holloway, Habib Nurmagomedov e Nate Diaz passaram dessa marca. E só o russo, atual campeão dos leves, não perdeu para ele. Por outro lado, também quero fazer coro às palavras do Dana White, que diz estar impressionado com o nível de desrespeito mostrado ao Donald Serrone, que é o lutador mais vitorioso da história do UFC, completamente adaptado aos 77kg, que está sendo tirado por fãs como cordeiro sacrificial, como uma luta fácil para o McGregor. Não é assim, acho o McGregor um pouco favorito, porque o começo dele realmente é muito forte, o começo do Serrone é bem devagar, ele já tem a capacidade de resistir a golpes um pouco deteriorados, já passou um pouco da idade, vem de duas derrotas por nocaute. Mas no final das contas, para mim, é uma luta parelha, que dá para ir para os dois lados, dá para o veterano cozinhar e machadando o McGregor pouco a pouco e brutalizá-lo com chute alto lá pelo terceiro round também. Portanto, barbas de molho, os dois estão vivíssimos e felizmente está chegando, né? A gente ficou muito tempo aí sem eventos ao vivo. E para encerrar esse vídeo, pessoal, tem um recado muito importante. Há um novo quadro no sexto round que conta com a participação direta de vocês. Para entender direito, saber todas as informações e como participar, é só clicar nesse vídeo aqui do lado, que eu acabei de lançar no canal junto com esse vídeo do McGregor. Fechado? Conto com a participação de vocês nessa nova empreitada. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.